Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Mildo de Quem Sou e hoje demonstrarei como pôr os alertas neste que pra mim é o melhor aplicativo para celulares para fazer o seu broadcast, a sua live, o seu stream tanto no Facebook quanto no YouTube, inclusive você pode fazer nos dois lugares ao mesmo tempo e aprenda a pôr os alertas como super chat a pessoa que acabou de se inscrever durante a sua live vai aparecer aqui e eu vou demonstrar isso pra você agora vamos ao vídeo esse vídeo será um pouco diferente, estou utilizando aqui o Prism Live Studio e também, além disso, estou gravando a tela do meu celular que é pra poder demonstrar pra você quando eu arrasso pra esquerda aqui todos os recursos que tem inclusive aí pra você se inscrever no meu canal isso aí apareceria pra quem está assistindo, imagina você fazer a sua live no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo e pedindo pra se inscrever no canal inclusive tem um outro vídeo que eu deixarei aqui no card que é pra você clicar sobre esse programa que é maravilhoso que é o Prism Live Studio então vamos lá para o tutorial o que eu irei demonstrar hoje é, por exemplo, se alguém que está assistindo a sua live vai lá e faz uma doação e aparecerá assim na tua tela assim como está aparecendo aqui agora o Jon está doando pra você 23 dólares, tá bom? então agora eu vou passar, eu vou filmar com o Prism Live Studio e também gravando a tela do meu celular que é pra você acompanhar passo a passo vamos lá, vou mudar a tela agora vou fazer o vídeo da tela do meu computador então o primeiro passo pra você fazer isso você vai entrar nesse site aqui streamlives.com eu deixarei esse site na descrição do canal então você entra aqui nesse site você pode entrar com a sua conta do Google no meu caso eu já entrei eu estou aqui se você perceber eu estou logado então, ó, estou aqui, né? como Carlos Milos e quem sou, que é o nome do meu canal e você vem aqui no alert box é o box de alertas quando você clica aqui no box alert aqui é a URL que nós vamos precisar pra utilizar aqui no Prism Live Studio então você vem aqui, copia eu não estou, não está mostrando aqui porque não deve mostrar nenhuma URL pra ninguém vocês me desculpem aqui o reflexo mas eu estou fazendo vídeo com o meu celular filmando a minha tela ao invés de usar o OBS até porque eu quero demonstrar essa rolagem aqui pra esquerda aqui pra vocês então eu estou gravando a tela do meu celular também quando vocês copiarem e enviarem para o seu celular vocês rolam a tela pra esquerda aí vocês terão a mídia que seria a foto que vocês podem pôr música que vocês podem pôr o que vocês quiserem escrever e aqui, que é o web é justamente aqui que vocês irão colar aquela URL que vocês copiaram então você cola aqui quando você terminar e salvar ele já automaticamente aparecerá aqui tá aqui, desse lado alert box widget quando você clica nele ele aparece aqui e desaparecerá, ficará incolor aqui seria só pra você movimentar e puser em algum lugar que você queira por exemplo, se eu deixar aqui e quando alguém fizer alguma doação por exemplo aqui ó John Donate 4 dólares se eu quiser mudar isso eu mudo pra cá e deixo aonde você quiser tá bom logo ele desaparece fica incolor que é pra você continuar fazendo a sua live normalmente eu estou utilizando o meu computador pra simular a doação ou alguém se inscrevendo no meu canal ou virando membro do meu canal o super chat então além de vir essa notificação vem com o som que é esse aqui bom, deixa eu mostrar irei demonstrar a tela do meu computador novamente então além de ver a doação também vem o som se vocês quiserem mudar o som aqui ó vem esse som então isso te chama a atenção você comenta muito obrigado por ter doado obrigado por assistir meu vídeo isso incentiva as outras pessoas que estão assistindo ao vídeo a fazer a mesma coisa doar a se tornar membro do seu canal a se inscrever e também tem isso aqui ó por exemplo o John Botts a t-shirt isso quer dizer por exemplo eu tenho a minha camisa do meu canal com o meu logo meu nome e o nome do meu canal tá bom então por exemplo se eu vender essa camisa aí no Brasil e o John quiser comprar ele vai lá ó o John comprou a sua camisa é um lance muito legal você ter os alertas durante a sua live inclusive os gamers muito legal a pessoa tá jogando lá o videogame inclusive vou mostrar como fazer esse lance aí no celular fique atento você tá jogando o teu videogame lá no celular né e tá fazendo o stream pro Twitch pro Facebook YouTube tudo ao mesmo tempo e vem todos esses alertas você imagina também tem aqui como você pôr o teu além do alerta né você pode pôr também aqui o que as pessoas estão comentando lá deixar aqui do lado você pode alterar aqui deixa aqui de um lado onde as pessoas estão comentando e do outro lado o alerta né aqui o subscribe aqui tá com o meu nome porque eu estou logado mas por exemplo uma doação é por exemplo aqui veio o John doou 65 dólares e ainda assim tá rolando aqui desse lado o chat né pra todos se comunicando contigo tanto no Facebook quanto no Twitch quanto no YouTube tudo ao mesmo tempo sem precisar você ter mais que mil inscritos no seu canal tá bom gente essa foi uma informação agora aparecerão dois vídeos relacionados com esse então assista aparecerá desse lado uma playlist sobre todas as coisas como gravar editar como profissional usando somente o seu celular como pôr o som da sua mesa diretamente no seu celular então aparecerá aqui essa playlist por favor assista e desse lado aqui aparecerá esse vídeo que eu tenho falado que tá fazendo muito sucesso que é o vídeo do Prism Live Studio que é esse programa que eu estou utilizando agora aqui pra você então assista todos eles tá bom e não esqueça de se inscrever no canal aqui também aparecerá minha foto que você pode clicar e se inscrever diretamente no meu canal vejo você no próximo vídeo todas as quartas às duas horas da tarde no Brasil tem vídeos novos aqui com muitas informações sobre OBS Studio aguardo vocês no próximo vídeo valeu gente e nunca desista dos teus sonhos tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma